1, 2, 3, e... Hei, hei! Tá certo isso? Ai, meu amor, eu esqueci meu próprio bordão com uma cica. 1, 2, 3, e... Hei, hei, meus amores, hoje eu tô aqui pra gravar uma tag pra vocês. Estou com a mesma roupa do outro vídeo, não sei se vocês notaram, eu esqueci. Pegue isso ou aquilo, que vocês chamam bate e volta. Ok, vamos lá, tem vários tópicos. Maquiagem, é o primeiro. Bronzer ou blush? Blush. Máscara ou delineador? Máscara. Corretivo ou base? Base. Sombras coloridas ou sombras neutras? Sombras neutras. Compactas ou sombras soltas? Compactas. Pincel ou esponjinha? Esponjinha. Outro tópico. Unhas. Esmaltes. Esmaltes. Impala, risqué ou coloroma? Risqué. Coloroma, como é que fala? Coloroma? Coloroma, sabe? Compridas ou curtas? A minha é curta, mas eu queria que fosse comprida. Claras ou escuras? Escuras. Como sem florzinhas? Sem florzinha. Cor. Perfume ou body splash? Splash. Splash. Chique, né? Perfume ou body splash? Meu Deus! Meu Deus! Tá rica. Não. Tá querendo dar risada ali, gente. Dá a vergonha ali, tá? Perfume ou body splash? Perfume. Manteiga ou hidratante? Manteiga ou hidratante? Hidratante. Sabonete em barra ou em líquido? Em líquido. Cabelos. Ou só? Cabelos enrolados ou liso? Enrolado. Rabo de cavalo ou coque? Nenhum. Eu não... Em mim eu não gosto de nenhum dos dois, então... Rabo. Espray ou gel? Espray. Espray. Curto ou comprido? Comprido. Por mais que eu não deixe meu crescer, eu vou achar comprido. Claro ou escuro? Escuro. Perguntinhas aleatórias. Chuva ou sol? Sol. Verão ou inverno? Inverno. Primavera ou outono? Outono. Chocolate ou baunilha? Chocolate. Gente, foi uma tag rapidinha pra vocês, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu curtir aqui embaixo, comente aqui embaixo se você gostou e quais vídeos vocês querem. Responde... Ah, responde as perguntas. As mesmas perguntas que eu respondi aqui, agora vocês respondam aqui embaixo que eu quero ver de vocês. Se inscreve no canal, segue as linhas de sucesso que vão estar aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo.